Mais esportes, oferecimento, Tio Brás Alimentos, gostoso toda hora. No segundo jogo da semifinal da Copa do Rei, o Real Madrid visitou o irreconhecível Barcelona e venceu por 3x1. A grande estrela da partida foi Cristiano Ronaldo, que marcou duas vezes. Nem bem a poeira baixou após a passagem do furacão Cristiano Ronaldo e os dois rivais voltaram a se encontrar no último sábado. Desta vez no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. E não é que deu o Real Madrid de novo. Benzamar abriu o placar para o Real Madrid. Messi empatou e fez seu 18º gol no campeonato, mas a fase é boa. E Sérgio Ramos fez de cabeça o gol da vitória do Real Madrid.